Toda vez que ela me vê, ela quebrou, tá no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu parco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu parco É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar barna, foda e representar no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar barna, foda e representar no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar barna, foda e representar no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Toda vez que ela me vê, ela quebrou, tá no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu fago Toda vez que ela me vê, ela quer botar no barraco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu fago Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu fago Na piranha de São Paulo hoje Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar, para na foto e representar no caralho É porque hoje eu vou tacar Na piranha de São Paulo hoje Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar, para na foto e representar no caralho É porque hoje eu vou tacar Na piranha de São Paulo hoje Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar, para na foto e representar no caralho É porque hoje eu vou tacar Na piranha de São Paulo hoje Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Toda vez que ela me vê, ela quer botar no barraco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu falo